O Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. Apresenta conceitos básicos, autor e obra intelectual, equilíbrio e limitações do direito autoral, transferência de direitos, internet e gestão coletiva. A professora é a advogada Carolina Diniz Panzolini. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Carolina Diniz Panzolini, sou servidora do Ministério da Cultura, advogada em Brasília, especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e mestranda em direito autoral em propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Nós vamos dar início hoje ao nosso segundo encontro sobre a temática direito autoral. E para esse nosso encontro, nós adentraremos dois conceitos muito importantes e muito básicos. São os pilares do direito autoral, sem os quais a gente, sem uma compreensão muito clara desses dois conceitos, nós não temos como avançar desse ramo da ciência jurídica. Então, vamos iniciar pelo conceito de obra intelectual. A obra intelectual está prevista no artigo 7º da Lei nº 9.610, de 1998. O que significa a obra intelectual para fins de proteção do direito autoral? Toda vez que a gente falar em obra intelectual para fins de proteção do direito autoral, é qual o tipo de obra que se insere nessa qualificação que preenche esses pré-requisitos e que, por conseguinte, poderão ser protegidas pelo direito autoral. Obra intelectual é a manifestação do espírito, a exteriorização do intelecto humano, da engenhosidade humana, expresso sob qualquer forma e fixado em qualquer suporte. Vou explicar direitinho cada aspecto desse conceito. Primeira coisa é, a obra intelectual é uma obra elaborada, produzida pela engenhosidade humana, pelo intelecto humano. Significa dizer que nenhuma pessoa jurídica pode ser autor original de uma obra. A pessoa jurídica, nós vamos entender isso bem, ela pode ser titular de direitos de uma obra por meio de uma ficção jurídica denominada sessão de direitos autorais. Então, a autoria, a obra intelectual, ela só pode ser efetivamente produzida, elaborada por um ser humano. Isso sempre a gente deve contextualizar com a nossa linhagem do direito autoral que vem do direito francês. Quando a gente pensa na nossa linhagem do direito autoral internacional, nós estamos sempre mais preocupados com o autor, com a personalidade do autor. Então, só faz sentido pensar em obra intelectual se aquela obra traz uma característica da personalidade do autor. Se ela traz um DNA, se ela traz uma digital do autor. E como indivíduo, aquela obra intelectual, ela é produzida de forma única. Existe, inclusive, um exemplo muito interessante que efetivamente aconteceu quando a gente trata de pessoa física, de obra intelectual, tendo que ser necessariamente produzida por uma pessoa física, que foi o caso de um macaco que era um exímio tirador de fotos, um exímio fotógrafo. Esse macaco, ele tinha a habilidade de manusear uma máquina fotográfica. Ele identificava com alguma percepção, mas apurada, um bom ângulo, uma boa iluminação, um bom objeto a ser fotografado. E isso começou a causar alguma curiosidade, foi começando a chamar alguma atenção. O dono do macaco, percebendo a valoração que o trabalho do macaco estava crescendo, estava num significativo processo de reconhecimento, o dono do macaco resolveu proteger aquelas fotos do macaco, aquelas obras que ele considerava intelectuais, sob o manto do direito autoral. Essa discussão, por incrível que pareça, transcorreu várias instâncias judiciais, provocou uma série de debates, uma série de reflexões jurídicas, mas a conclusão foi, o macaco, ainda que simpático, ainda que habilidoso ao manusear uma máquina, ao identificar um bom ângulo, uma boa iluminação e um bom objeto a ser fotografado, o macaco, ele não necessariamente, ele pode ser considerado um ser criativo, porque ele não é um ser humano. Então, ele não tem o que o ramo da ciência jurídica, o direito autoral, exige, que é a engenhosidade do intelecto humano. Em razão disso, a obra intelectual do macaco, não foi considerada, as fotografias do macaco, não foram consideradas obras intelectuais, e, portanto, não puderam ser protegidas sob o manto do direito autoral. Isso significou que o dono do macaco não pôde capitalizar sobre as obras, sobre as fotos do macaco. As pessoas puderam utilizar as fotos sem a necessária autorização, caso fosse um ser humano. Um outro exemplo interessante, quando a gente fala de suporte, eu vou explicar melhor o que isso significa, é a tatuagem. A tatuagem, a depender da circunstância, ela pode sim ser considerada uma obra intelectual. Ela é uma exteriorização, uma manifestação do espírito, ela pode reunir traços de originalidade e criatividade, do autor, no caso, o tatuador, e ela vai ter como suporte o corpo. E é curioso, porque no primeiro momento, a gente pode ter um pouco de dificuldade de desenvolver esse raciocínio, mas o corpo também pode ter um suporte, também pode servir como suporte para a obra intelectual. Então, obra intelectual, manifestação do espírito, exteriorização do intelecto humano. E quando nós falamos em exteriorização, significa dizer que o direito autoral não se incumbe em proteger ideias, não se incumbe em proteger o que esteja dentro da cabeça, o que esteja dentro do intelecto humano. Então, você pode pensar sobre o que você quiser, evidentemente, pode elaborar o que você quiser, mas para receber a proteção do direito autoral, você tem que exteriorizar. E exteriorizar, há muitas discussões também, que você tem que finalizar aquela obra, porque às vezes você só está rascunhando, ainda é um briefing ou um rascunho. Então, há toda uma discussão jurídica que aprova a obra intelectual inacabada, ela é uma obra que também não pode ser protegida. E, em relação, quando a gente utiliza parte daquele conceito, obra intelectual, é a manifestação do espírito, é a exteriorização do intelecto humano, expressada por qualquer meio. Você pode expressar essa obra intelectual, seja escrito, seja uma mímica, seja uma coreografia, da maneira como for, ou fixada em qualquer suporte tangível ou intangível. Significa dizer que a obra intelectual, ela, para ser protegida, ela também pode ser fixada em algum tipo de suporte. E o suporte, ele é nada mais, nada menos, do que o aspecto físico. No caso de um livro, ele é o livro em si, ele é a parte física, as páginas, a capa. O que se protege ali, não é o aspecto físico. O que se protege ali, é a manifestação literária, é a manifestação artística contida, naquele livro. Da mesma maneira, uma tela, uma tela, uma pintura. O suporte é uma tela. O que se protege ali, não é a tela em si, mas sim a manifestação e a artística. O fonograma, da mesma maneira, as plataformas digitais, da mesma maneira. Inclusive, existe o denominado princípio da exaustão, que é um princípio que menciona o seguinte, quando eu compro um livro, e eu compro legalmente, legitimamente, regularmente um livro, e eu pago, está embutido no valor daquele livro, os direitos morais, e os direitos morais são transferidos para o autor originário, ou para o titular de direitos derivado, e ele vai repassar para o autor originário, nós vamos ver isso, eu já exauri a necessidade a minha responsabilidade com os direitos morais, com os direitos autorais, no momento que eu comprei aquele livro. A partir daquele momento, se eu quiser dar o livro para alguém, ou se eu quiser presentear o livro para alguém, ou se eu quiser emprestar o livro para alguém, isso não se constitui num novo momento de pagamento de direitos autorais. Então, recapitulando, recapitulando, a obra intelectual, ela é uma manifestação do espírito, uma exteriorização do intelecto humano, da engenhosidade humana, sempre lembrando que o nosso direito concentra-se, chama muito mais a atenção para a figura do autor, portanto, assim, toda vez que nós falarmos em obra intelectual, produção da engenhosidade humana, estamos falando a partir da personalidade do ser humano, a partir da dignidade do ser humano, a obra intelectual, ela tem que ser exteriorizada, ela deve ser idealmente finalizada, e ela poderá ser fixada num suporte tangível ou intangível. E o suporte intangível é muito interessante e muito importante nos dias de hoje, considerando o ambiente digital. O suporte intangível talvez seja um dos caminhos para o qual os autores, os artistas, os novos modelos de negócio tenham migrado, estejam migrando sobremaneira. Então, hoje, a possibilidade do suporte intangível é extremamente importante. Nós temos dois outros conceitos muito fundamentais para fins do entendimento da obra intelectual, que é o conceito da originalidade e da criatividade. Toda obra intelectual, para ser considerada obra intelectual, para ser protegida sob o manto do direito autoral, ela necessariamente tem que ter um mínimo, a gente fala no mínimo de originalidade e um mínimo de criatividade. Veja bem, o direito autoral, ele não se incumbe de mensurar ou de qualificar o quão original, o quão criativo ou o quão artístico é a obra. Não é preocupação do direito autoral. O direito autoral não se debruça sobre isso. Mas, é fundamental que a obra seja original e que seja criativa. Ela não é criada por um ser humano, ela não é um produto da engenhosidade do ser humano. Então, ela tem que ter traços únicos dessa individualidade, desse indivíduo que projetou a sua arte em algum nível naquela obra. Então, não é um conceito banal, é um conceito subjetivo, não objetivo, não simples, mas é um conceito extremamente importante e que faz toda a diferença. porque, caso contrário, por exemplo, quando a gente vai falar de compilações, de junção de informações, compilações, por exemplo, catálogo telefônico, alguns tipos de compilações podem receber a proteção do direito autoral, desde que haja uma identificação de originalidade e de criatividade. Por exemplo, a Lei nº 9.610, no seu artigo sétimo, quando descreve as obras que podem ser protegidas, fala em obras científicas, seriam as obras literárias, artísticas e científicas. Quando a lei menciona as obras científicas, ela não está adentrando o conteúdo técnico, científico, propriamente dito. o que é importante sob o ponto de vista da proteção do direito autoral é como a compilação daqueles dados científicos foi efetivamente feita, como aqueles dados científicos foram reunidos, o quão original e o quão criativo foi a junção daqueles dados. E nesse aspecto da originalidade e da criatividade cabem dois exemplos muito interessantes. O primeiro exemplo aconteceu quando um instrutor de yoga solicitou que a sua sequência de poses de yoga fossem, a sua sequência de poses de yoga fosse protegida pelo direito autoral. Ele alegou o que ele tinha criado, que era objeto da engenhosidade dele e que aquilo ali concentraria aspectos de originalidade e criatividade. Muita discussão foi produzida, muito se questionou, muitas reflexões jurídicas e a conclusão foi que na realidade era uma concatenação de etapas. A yoga ela minimamente prevê uma sequência de movimentos e que naquela circunstância específica não teria uma individualização do instrutor da yoga, ou seja, não teria traços de originalidade daquele instrutor naquela sequência. Então, aquela sequência de obra intelectual não foi protegida. Me parece que tem uma pergunta, vamos escutá-la agora. Existe valoração do conteúdo artístico ou basta que a obra intelectual seja original e criativa para ser protegida pelo direito autoral? Como eu acabei de dizer, isso é muito importante que seja ratificado, não existe valoração do conteúdo artístico. A obra intelectual, uma vez preenchendo os pré-requisitos de originalidade, de criatividade, sendo uma exteriorização, uma manifestação do espírito humano, tendo sido exteriorizada de qualquer forma, ou fixada no suporte tangível ou intangível, ela é considerada uma obra intelectual e ela pode ser protegida pelo direito autoral. Isso parece banal ou simples, mas não é, porque muitas das vezes, quando você, vamos utilizar como exemplo gêneros musicais, quando você analisa gêneros musicais os mais diferenciados possíveis, tem gente que gosta do gênero X, tem gente que gosta do gênero Y. E, muitas das vezes, a pessoa não reconhece naquele gênero que ela não gosta, arte, e ela não entende como que aquela obra possa ser protegida pelo direito autoral, e, por conseguinte, entende que aquela obra possa ser explorada da maneira que for apropriada, adaptada, modificada, e, como eu disse, o direito autoral não se incumbe dessa valoração, dessa mensuração. Um outro exemplo, voltando à questão da criatividade, da originalidade, um outro exemplo muito interessante que também aconteceu, foi no caso de um rapaz porto-riquenho que desenvolveu uma receita de sanduíche. Esse sanduíche ele trabalhava numa igreja, à época, e esse sanduíche teve muita saída, teve muito sucesso na igreja. Muito bem, os anos se passaram e a igreja cedeu a receita para uma grande rede de fast food, uma grande rede de restaurantes. Esse sanduíche se tornou extremamente rentável, extremamente reconhecido e, ao perceber isso, o dono, vamos colocar assim, o autor, quem elaborou aquela receita inicialmente daquele sanduíche se insurgiu e questionou a paternidade daquela obra e exigiu que aquela obra fosse protegida sob o manto do direito autoral porque considerava que a obra contivesse elementos de originalidade e criatividade. Novamente, muita discussão foi gerada, muita celeuma jurídica, muitas reflexões foram produzidas, o que nos parece inicialmente um caso banal, não é, tem uma densidade jurídica e, às vezes, tem uma repercussão econômica imensa, então, porque o direito autoral, sempre lembrando, ele tem a dimensão do autor, mas ele tem uma dimensão econômica muito grande. Então, ele tentou proteger essa obra intelectual, ele tentou proteger esse sanduíche como se fosse uma obra intelectual, mas não foi possível porque foi considerado que esse sanduíche não trazia elementos de originalidade ou de criatividade. Na realidade, se constituía numa justa posição de ingredientes que teria dado certo, que teria atendido ao público de uma maneira satisfatória. e essa análise da obra intelectual, ela é fundamental. Para começo de conversa, ela não é uma análise exaustiva, não existe um padrão pré-definido, ela é uma análise casuística, tem que haver um olhar, tem que ser, tem que haver um olhar específico caso a caso, tem que se analisar o caso concreto, entender qual foi a atuação do autor, como que essa obra se originou e se ela realmente traz elementos de originalidade, de individualidade, se ela realmente se constitui no diferencial ou se ela é uma justa posição de ingredientes ou uma consolidação de dados, simplesmente, ou se as pessoas fariam de uma maneira muito parecida, por exemplo, existe uma cláusula denominada cláusula murder, é uma cláusula que na realidade virou uma doutrina, é uma doutrina importada dos Estados Unidos, do direito do common law, mas que se aplica muito ao direito autoral como um todo, porque entende-se que se só existir uma maneira de explicar uma determinada situação, se só existir um esquema uma possibilidade de você reproduzir uma situação, você, essa situação, essa explicação, essa sistemática, essa transcrição não poderá ser protegida pelo direito autoral, porque não existe um diferencial de criatividade, de originalidade. E também é muito importante se entender por que que a obra intelectual, por que em quais circunstâncias a obra intelectual pode ser protegida ou não pelo direito autoral, porque quando alguma demanda de direito autoral é judicializada, ou seja, é submetida ao poder judiciário, o magistrado que está debruçado sobre a questão, ele vai analisar dois aspectos iniciais. um, a obra é efetivamente, a obra está, a obra objeto da celeuma, da discussão, efetivamente é protegível pelo direito autoral? Primeira pergunta, no mundo afora existe uma expressão que é um pouco mais simples, que traduz isso, é copyrightable, ela é protegível pelo direito autoral? Primeira coisa, porque as ideias não podem ser protegidas, os formulários em branco não podem, tem uma série de outras coisas. E a segunda pergunta sempre é, é original? É criativa? Se obtiver a resposta afirmativa em ambas perguntas, aí o magistrado tem condição de prosseguir na demanda, caso contrário, a questão se encerra naquele momento. É por isso que a questão do sanduíche não pôde ir adiante, a questão do macaco não pôde ir adiante, da ioga, dentre tanto outros exemplos. A lei em 9610, no seu artigo 7, ela traz, ela rola uma série de obras intelectuais que estão, que são passíveis de proteção sob o manto do direito autoral. Você tem das mais diversas possíveis e é um artigo que traz uma série de incisos cujo objeto não é exaustivo. Trata-se, na realidade, de exemplos. Por quê? Porque hoje o direito autoral atingiu um espectro de abrangência tão grande e tem crescido de uma forma tão vertiginosa que ele abarca desde as obras artísticas das mais diversas possíveis, as obras audiovisuais, artes plásticas, das mais diversas possíveis, as literárias, as científicas, perpassando por gastronomia, por paisagismo, por situações inimagináveis até pouco tempo. Por que que o artigo não é exaustivo, o artigo sétimo da lei 9.610? Porque, como eu disse, as situações têm que ser, têm e devem ser analisadas caso a caso. se não houver uma análise muito pontual daquela circunstância, se a obra intelectual traz traços efetivos de originalidade e de criatividade, pode ser que estejamos cometendo erros. E o direito autoral, como eu disse, ele vem cada vez mais nos surpreendendo e demonstrando que as possibilidades são infinitas de obras intelectuais serem criadas e serem protegidas, desde que preenchendo os pré-requisitos necessários. Até porque a gente está falando de intelecto humano, de engenhosidade humana. Então, não há como ser exaustivo, não há como se estabelecer um padrão rígido. Por outro lado, o artigo oitavo da lei 9.610 traz uma série de possibilidades de obras que não podem ser protegidas pelo direito autoral. E são obras que, se você for, a gente não pode nem denominar obras, são produções, são elaborações que, por óbvio, não trazem elementos de originalidade, de criatividade e que tem que ter a sua circulação mantida. Tem vários exemplos. um dos primeiros exemplos são as próprias ideias, a gente não pode proteger o que esteja dentro da cabeça, a gente tem que proteger o que é efetivamente exteriorizado, o que é necessariamente exteriorizado, não podemos preencher as compilações, as consolidações de dados sem traços de originalidade ou criatividade, os formulários em branco, as sistemáticas, os manuais sem uma demonstração de originalidade e de criatividade. Então, é muito importante, novamente, toda vez que nós nos debruçarmos sobre uma obra intelectual, nós temos que verificar todos os aspectos do conceito da obra, que é uma obra produzida pelo ser humano, pela engenhosidade, pelo intelecto humano, exteriorizada, idealmente finalizada, porque em tese não se protege por obra intelectual inacabada, ela deve ser, pode ser fixada num suporte tangível ou intangível, mas um dos elementos mais importantes é sempre lembrar da originalidade e da criatividade, é isso que torna a obra intelectual diferenciada sob o ponto de vista de outras produções intelectuais e que efetivamente a colocam num status de proteção do direito autoral. Essa obra intelectual, ela deve ser registrada? É necessário que essa obra intelectual seja registrada? Quando é que a obra intelectual surge? Isso é fundamental que seja esclarecida, a obra intelectual surge a partir do momento que ela, voltando ao conceito, ela é exteriorizada e ela é exteriorizada sob qualquer aspecto, ela é afixada num suporte tangível ou intangível e ela contém traços de originalidade e criatividade. Nesse momento, ela, a obra intelectual surge e nesse momento o autor já pode reivindicar a sua autoria e todos os direitos morais advindos da criação da sua obra intelectual. Dessa forma, a obra intelectual não necessita ser registrada. Diferente da obra produzida no âmbito da propriedade industrial, que é uma obra utilitária, que nós já explicamos que necessita ser registrada. No caso da obra intelectual, não há uma necessidade para a sua conformação, para a sua formalização, que ela passe por todas as formalidades de um registro. O registro existe no Brasil, você pode registrar obras literárias na Biblioteca Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, e você pode registrar obras musicais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem outros órgãos para tanto. Então, o registro existe, mas o registro não é imprescindível para a obra intelectual. Sob ponto de vista jurídico, a gente costuma dizer que o registro, ele detém a natureza declaratória. Ele vai apenas declarar uma obra pré-existente, porque a obra já existiu quando do seu nascedor, quando da sua exteriorização e da sua fixação ou não no suporte tangível ou intangível. Me parece que temos mais uma perguntinha. O prazo de proteção do direito autoral é exatamente o mesmo em todos os países? A pergunta é interessante. O prazo de direito autoral não é o mesmo em todos os países. Existe um limite básico para aqueles um limite mínimo para aqueles países que aderiram que ratificaram a convenção de Berna. Como eu disse no primeiro encontro, é a principal convenção de direito autoral em âmbito internacional. A convenção de Berna estabelece um prazo mínimo. Então, aqueles países que aderiram à convenção de Berna, que é o caso do Brasil e de quase a totalidade dos países do mundo, para esses países há uma necessidade de respeitar esse limite mínimo. Agora, pode-se colocar um pouco mais ou um tanto a mais e o prazo de proteção também será diferente a depender do tipo de obra, da complexidade, do tipo de cadeia econômica envolvida naquela obra, do tipo de necessidade de tempo a ser protegido naquela obra. Então, há uma flexibilização sim em relação aos prazos, devendo-se respeitar o mínimo estabelecido na convenção de Berna para aqueles países que a ratificaram. Então, conforme eu estava conversando com vocês, estava comentando, o registro para fins do direito autoral, ele é iminentemente declaratório, não é constitutivo, como é o caso da propriedade industrial. no entanto, eu sempre falo uma coisa para as pessoas que me perguntam ou para as pessoas jurídicas, os órgãos públicos, enfim, o registro é recomendável, o registro não é necessário, não é imprescindível, mas é uma formalidade que eu considero, sim, recomendável. veja bem, você como autor despendeu tempo, dedicou energia, habilidade, criatividade, talento, por que não dizer também investimento financeiro, então, a formalidade do registro significa um instrumento a mais de proteção, interessante, porque a gente não sabe como que isso pode ser útil no futuro. Numa ação judicial, a prova produzida por meio de um registro, que é uma prova formal, ela é bem relevante, ela é bem interessante, há inúmeras possibilidades de comprovar que aquela obra intelectual seja sua, você tem testemunha, você tem uma série de outras possibilidades, mas evidentemente que o registro ele é uma demonstração objetiva, ele reúne alguns documentos necessários e ele vai demonstrar em princípio, sem dúvida, que aquela obra intelectual é efetivamente sua, e eu falo em princípio porque o registro ele também parte de uma presunção relativa, ele não se constitui uma presunção absoluta. Por outro lado, também, por outro lado, dando continuidade à questão da importância do registro, embora não seja fundamental, o registro é uma demonstração objetiva da temporalidade da obra. Por meio daquele registro fica muito evidente se identificar qual foi a data exata da criação daquela obra. O outro aspecto interessante sobre o registro é que sob o ponto de vista do Código de Processo Civil brasileiro vigente, o registro é uma possibilidade, o Código de Processo Civil e o Código Civil, inclusive, é um mecanismo de produção de efeitos a terceiros. Então, você pode averbar o registro daquela obra em cartório e isso sob o ponto de vista legal vai produzir efeitos em relação às outras pessoas. Então, o registro de obra intelectual não é imprescindível, isso é fato, não é constitutivo, é declaratório, mas é um instrumento de proteção relevante, importante e que eu sempre aconselho porque depois de todo um trabalho, depois de todo um esforço intelectual e artístico sobre uma obra, o autor tem esse direito de vê-la devidamente protegida. Eu acho que o registro vem para colaborar nesse sentido. Um outro aspecto interessante, um outro conceito pilar, fundamental do direito autoral, é o conceito que se é em relação à obra, à autoria do direito autoral. Quem é que pode ser efetivamente o autor? Como eu disse, o autor é uma pessoa física, isso já está claro para a gente. Agora, um aspecto que é interessante é que o autor, uma vez sendo pessoa humana, uma vez sendo ser humano, a obra intelectual pode ser elaborada, produzida, criada por qualquer pessoa, independentemente da sua idade e independentemente da sua capacidade civil mental. Significa dizer que uma criancinha pode ser autora. Eu tenho, há inclusive um advogado muito conhecido que já deu aula aqui no Saber Direito, o doutor Luciano Pinheiro, que tinha uma autora de obra literária em casa à época com cinco anos. Ela pode e poderia ser considerada autora porque é um ser humano dotado de originalidade e de criatividade. O que acontece nesses casos é que o menor ele tem que ser representado ou assistido por um adulto, por uma pessoa capaz. Da mesma maneira, uma pessoa com deficiências mentais, com limitações mentais, ela pode tranquilamente ser autora de uma obra intelectual, ser criadora e também mundo afora há belíssimos exemplos nesse sentido e essa pessoa tem o direito e a faculdade de exercer a proteção e a melhor gestão que lhe convier sobre a sua obra intelectual. O conceito de autoria intelectual também está previsto na lei 9.610. O prazo de proteção é muito interessante. O autor ele produziu a sua obra, ele tem direito de proteção sobre a sua obra intelectual durante toda a sua vida, se ele viver 50 anos, 100 anos, o tempo que ele tiver de vida e ele terá direito, esses direitos por lei são transmitidos aos seus herdeiros, aos seus herdeiros legais, conforme a linha sucessória brasileira, a partir, por mais 70 anos, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor originário. Então, veja bem, o autor ele tem direito à proteção da sua obra intelectual por todo o período da sua vida e a partir da data da sua morte, independente se ele viveu muito ou viveu pouco, ele terá direito aos seus herdeiros, conforme linha sucessória vigente na legislação brasileira, terão direito por mais 70 anos de proteção a partir de 1º de janeiro ao ano subsequente à proteção daquela obra. Isso foi uma maneira que a legislação brasileira, a lei 9.610 de 98, vislumbrou para prever a proteção do autor durante sua vida e pegar praticamente os seus netos, porque pegarão se ele vai ter filhos na idade adulta, em regra, então vai pegar uma boa parte da vida dos filhos e mais 70 anos a partir do ano subsequente à sua morte. E qual seria a diferença entre autor e titular de direitos? Conforme eu já expliquei, o autor só pode ser a pessoa física, quanto a isso não há menor dúvida. Em relação ao titular de direito, o titular de direito pode ser uma pessoa jurídica desde que ele receba, desde que essa pessoa jurídica receba a sessão dos direitos patrimoniais por meio de uma ficção jurídica denominada sessão ou licença. No caso da sessão, a sessão pode ser parcial ou total e a licença se constitui, a gente vai explicar melhor, um instituto um pouco mais simples, um pouco mais assemelhado inclusive à alocação de direitos, vamos colocar assim. Mas o titular de direitos ele é como o nome propriamente disse, um titular, ele não é autor da obra, ele só detém os direitos patrimoniais e ele pode explorá-los conforme as limitações previstas no objeto daquele contrato, conforme as limitações previstas naquela sessão. Por outro lado, também a titularidade de direitos por parte dos herdeiros. Em relação aos herdeiros, há uma transferência de direitos patrimoniais em razão de previsão legal, conforme eu disse, a própria lei 9.610 de 1998 prevê que o autor terá direito à proteção das suas obras durante toda a sua vida e os seus herdeiros 70 anos depois, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, à sua morte. Então, você tem o autor que necessariamente é pessoa física e o titular de direito que pode ser qualquer, pode ser pessoa jurídica, podem ser os herdeiros, desde que você faça uma sessão de direitos patrimoniais via contrato ou que você faça uma transferência de direitos autorais por meio que aconteça uma transferência de direitos autorais em razão de previsão legal conforme a lei 9.610 para os herdeiros nos termos previstos na legislação vigente. Essa dissociação é muito importante porque o que se transfere é exclusivamente os direitos patrimoniais. significa dizer que os direitos morais serão sempre principalmente os direitos da paternidade e da integridade serão sempre do autor pessoa física o autor que originalmente produziu criou aquela obra sempre que aquela obra for mencionada deve-se estabelecer a veiculação daquela obra intelectual aquele autor deve-se estabelecer a conexão com a paternidade originária e a integridade da obra também deve e poderá ser mantida então são dois direitos morais especialmente esses dois direitos que não sofrerão qualquer tipo de comprometimento a única coisa são apenas os direitos patrimoniais que são transferidos via sessão via contrato ou via previsão legal conforme transferência aos herdeiros e quais serão quais seriam as inúmeras possibilidades de obras intelectuais a lei traz uma série de possibilidades e ao longo do tempo a doutrina as as próprias situações do dia a dia dos tribunais as situações geradas pelos seres humanos vem trazendo algumas possibilidades muito interessantes de novas autorias a primeira autoria que eu gostaria de mencionar é a autoria coletiva nesse tipo de autoria há uma série de contribuições contribuições de diferentes ordens mas essas contribuições elas são submetidas a um organizador a uma pessoa física ou jurídica que irá consolidar realizar a compilação daquela obra na realidade vai reunir todas aquelas contribuições e vai organizadas de forma sempre lembrando criativa e original os dois grandes exemplos desse tipo de obra são o dicionário e a enciclopédia lembrando que se esse organizador não realizar uma compilação interessante criativa original não será considerada uma obra intelectual porque será apenas uma consolidação de dados sem um traço característico que a obra intelectual exige que é a originalidade dos traços e a criatividade nós temos também as obras em coautoria e para esse tipo de obra também há colaborações das mais distintas possíveis mas as colaborações elas são muito bem definidas muito pré-determinadas são independentes quem está de fora um olhar um pouco mais acurado consegue perceber as contribuições de uma maneira muito mais evidente não existe um organizador um compilador na realidade existe uma junção de obras intelectuais de autores diferentes mas apenas uma junção dessas obras de forma equilibrada me parece que tem mais uma pergunta vamos verificar qual é a natureza do registro de direito autoral a natureza do registro de direito autoral é declaratória isso significa dizer sob o ponto de vista jurídico que você quando você registra uma obra você está declarando que a obra é pré-existente esse registro não está constituindo o nascimento de uma obra a partir desse registro não existe uma obra nova na realidade ele apenas declara uma obra pré-existente por isso ele não é imprescindível embora seja recomendável conforme eu já falei então a obra em coautoria ela é uma obra que tem colaborações das mais distintas mas são colaborações independentes são obras intelectuais autônomas com autores diferentes e que podem se insurgir inclusive se um autor de uma obra em coautoria se insurgir ele pode paralisar a veiculação de toda a obra por isso é muito importante que exista um equilíbrio um entendimento muito bem estabelecido entre esses coautores caso contrário a obra ela a obra intelectual como um todo ela poderá ser paralisada a obra em coautoria desse aspecto ela se difere totalmente da obra coletiva também tem outros tipos de obra como a obra produzida pelo empregado o empregado sob o ponto de vista do direito do trabalho é interessante quando a gente analisa as obras produzidas pelo empregado porque o direito autoral e o direito do trabalho possuem lógicas muito diferentes para o direito autoral quando o empregado está produzindo uma obra intelectual durante o seu expediente de trabalho com a finalidade alinhado com a finalidade do seu contrato de trabalho e desde que a empresa que o empregador esteja explorando economicamente aquela obra para fins institucionais da empresa da pessoa jurídica em tese parte-se do pressuposto que a obra que os direitos patrimoniais daquela obra intelectual produzida no ambiente do trabalho tenha sido cedido para o empregador de maneira que o autor empregado ele deve ser mencionado como o autor da obra efetivamente respeitando-se o direito moral direito de paternidade mas os direitos patrimoniais a possibilidade de veiculação e exploração econômica da obra é conferida ao empregador uma situação similar é o caso dos servidores públicos que basicamente estabelecido uma situação muito similar se a obra for produzida durante o seu ambiente no ambiente de trabalho durante o seu expediente de trabalho dentro das finalidades institucionais do órgão público e sendo utilizadas devidamente também pelo órgão público sob aquelas finalidades institucionais em tese há uma presunção de que tenha havido uma cessão dos direitos patrimoniais para o órgão público o autor de obra sob encomenda em tese há uma presunção que ele produziu aquela sua obra mas que ele cedeu os direitos patrimoniais para aquela pessoa que o contratou ainda há alguma discussão no sentido de que para os países oriundos do civil law do direito autoral francês do direito continental haveria alguma presunção de que a obra sob encomenda seria do próprio autor desde que isso estivesse previsto no contrato do trabalho desde que o contrário estivesse previsto no contrato de trabalho mas o que tem se observado na prática e o que tem se observado nos tribunais por meio das decisões das jurisprudências é que quando se produz uma obra sob encomenda os direitos morais permanecem assegurados ao autor pessoa física que a criou mas ele acaba há uma presunção de que haveria cessão desses direitos patrimoniais aos solicitador ao contratante daquela obra sob encomenda há uma série de outras obras intelectuais como por exemplo o autor de obra psicográfica é o médium e ele por alguma razão ele recebeu aquelas informações e ele as consolidou numa obra literária normalmente o que acontece o autor para esse tipo de obra é o médium embora ele esteja se referindo à vida de uma terceira pessoa mas o autor acaba sendo médium e ele também por outro lado avoca a responsabilidade de ser fidedigno respeitoso e tem uma série de limites civis e criminais quando ele está se referindo a uma pessoa já falecida mas esse tipo o autor de obra psicográfica é o médium existe também a figura do ghost writer que em português significa escritor fantasma é simplesmente quando apesar de ter inúmeros exemplos em inúmeras situações muitas das vezes você é o dono você é o dono de uma história de vida de uma biografia muito interessante espetacular mas você não tem as habilidades literárias para traduzir a sua história para consolidar a sua história num livro numa obra literária então o que acontece é que contrata-se uma pessoa que seria o ghost writer porque que é uma pessoa que ficaria seria um fantasma na realidade porque ele não está retratando a vida dele temos o caso de obras arquitetônicas que o autor continua sendo o arquiteto mas que ele pode ceder os seus direitos para um escritório de arquitetura no caso das obras arquitetônicas o autor pode tem um instituto específico que é o direito de repúdio o arquiteto ele pode repudiar não reconhecer aquela obra se houver uma alteração muito grande dela temos o caso das obras anônimas e obras pseudônimas que é uma situação um pouco mais diferenciada no caso dessas obras quem as publicar terá terá direito à exploração econômica de suas obras também temos o caso de obras de artes plásticas e para esse caso o autor de obras de artes plásticas ele terá o direito a um percentual sobre o ganho de valor na revenda daquelas obras portanto hoje nós falamos sobre dois temas extremamente importantes para o direito autoral seria a obra o conceito de obra intelectual que significa a manifestação a exteriorização a manifestação do espírito a exteriorização do intelecto humano da engenhosidade humana devidamente exteriorizado sobre sobre qualquer meio e fixado no suporte tangível ou intangível entendemos que é necessário na obra intelectual entendemos que seja necessário identificar traços de originalidade e criatividade entendemos que para essas obras intelectuais não é não é imprescindível o registro o registro é meramente declaratório que a análise de quais seriam essas obras intelectuais protegíveis sob o ponto de vista do direito autoral é uma análise casuística caso a caso verificamos quais seriam os tipos de autoria quem é o autor e perpassamos pelos principais conceitos de maneira que identificamos esses dois pilares importantes no direito autoral autoral a aula de hoje se encerra nesse momento e eu gostaria de convidá-los para o próximo encontro oportunidade em que falaremos de um aspecto muito importante do direito autoral que é o necessário equilíbrio entre a proteção e o acesso à cultura à educação por meio de todas essas obras intelectuais nos termos constantes da Constituição Federal e previstos na lei 9.610 de 98 no seu artigo 46 eu quero agradecer a companhia de vocês e eu espero encontrá-los no próximo momento obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br pvc.r pvc.jus.br 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 Obrigado.